Só um comentário pequeno, eu queria, não posso, esqueci de agradecer expressamente em nome de todo mundo, a presença das meninas do Deputado de Damião também. O Deputado de Damião tem um papel muito importante também, eles talvez, eu imagino, eles não tenham essa virtude que a gente tem, eles trabalham com a sociedade civil, eles têm uma pré-conferência, mas eles são sempre parceiros nossos. E é uma defensoria também que, desculpe o termo, às vezes vai mal das pernas, porque quantos defensores são em Campinas? Sete. Sete defensores da União em Campinas, defensores federais, né, em Campinas. Então, sempre é isso mesmo, pessoal, sempre parceiros, sempre está conosco, sempre participa de tudo que a gente envolve vocês, em toda a sociedade. Obrigado, viu? Só o Fábio quer dar um aviso e o Miller quer avisar sobre as fotos, depois os autores vão fazer um agradecimento. Só também enquanto o Fábio chega no telefone e registra que a Defensoria Pública da União tem sido parceira, junto ao Conselho de Direitos Humanos, na defesa dos direitos das populações atingidas pela expansão do aeroporto de Viracovos. Então, também é importante que eles saiam isso. Não é uma luta fácil, uma luta com um poder econômico terrível e a gente tem conseguido pelo menos barrar, passar a régua que é o que se pretendia fazer lá, infelizmente. Por enquanto, a gente está conseguindo segurar uma. Fábio. Obrigado, Noriante. Bem rápido. Domingo, dia 2, das 11 às 18 horas, na Estação Cultura, nós vamos realizar, juntamente com a comunidade haitiana de Campinas, a primeira edição do Campinas de todos os povos. E é com a comunidade haitiana, porque hoje, junto com a comunidade africana, e no caso haitiana, hoje representava em torno de 700, 800 integrantes, com um crescimento semanal, diminuiu um pouco, mas um crescimento semanal ainda de 3, 4, 5 pessoas por semana que têm chegado à cidade. É hoje, junto com a africana, que mais tem sofrido, obviamente, já crescentemente xenofobia e racismo. Então, essa edição de domingo é uma edição que vai contar com um número grande ali de membros da comunidade haitiana, mas só tem sentido se nós tivermos os outros integrantes da população de Campinas ali. É uma atividade da cidadania, mas que vai ter ali muita cultura também, vai ter apresentação cultural de grupos haitianos, alguns daqui, alguns vindos de São Paulo, comida típica haitiana feita pela própria comunidade e serviços públicos que vão ser lá colocados. Mas o que é fundamental é a participação do restante da comunidade de Campinas, junto com esses novos campineiros que chegaram a Campinas. Obrigado.